Céu azul aqui também tem. Os catarinenses do oeste são mais gaúchos que de fato catarinenses. As tradições aqui são mantidas com tanto fervor quanto no Rio Grande do Sul. Chapecó é um dos municípios mais gaúchos da região. O monumento do desbravador aqui na Avenida Getúlio Vargas é a figura de um gaúcho segurando um machado na mão que representa o trabalho. Trabalho que os quase 200 mil habitantes da cidade conseguem conciliar com a tradição. E mesmo que de dentro de um apartamento, a cultura gauchesca é destaque. Está no sangue, está na alma, é uma coisa que a gente ama de coração mesmo. Ariel e a esposa dividem esse cantinho da casa que consideram um pedacinho do Rio Grande do Sul. Com o chimarrão e um violão, a casa ganha os ares da tradição. É saber quem sou, olha para o céu azul, e grite junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Aqui a gente fez um pouco mais rústico, justamente porque a gente gosta mesmo, né? Para cultivar um pouquinho, vem aqui a gente toma o nosso chimarrão, faz o nosso churrasco, toca o nosso violão, canta um pouquinho da música para manter essa tradição. Este outro gaúcho de coração se dedica em apresentar a cultura, principalmente para os mais jovens seguirem aprendendo. Uma tradição cheia de regras, seja na postura ou na indumentária. Mesmo agora, fazendo esse resgate, até aqui dentro do salão nós temos uma exposição das roupas que a gente usou nos primeiros cursos, lá em 1989. E as roupas estão expostas aqui e estão super atuais. As roupas gaúchas nomeadas pilcha são mais utilizadas em eventos e festivais. Mas quem cultiva de fato a cultura, encontra sempre motivos para vesti-la. Ah, sim, não tem mofo na bombaixa do gaúcho. O gaúcho está sempre com a bombaixa na mão. Mesmo porque na região não é difícil manter as tradições. Só o município de Chapecó conta com oito centros de tradição gaúcha. Uma das maiores concentrações de CTGs do Brasil. O movimento tradicionalista gaúcho aqui é o maior. Cada vez mais famílias estão inserindo nos CTGs. E com tantos tradicionalistas reunidos, fica fácil fazer o maior acampamento farrofilha fora do Rio Grande do Sul. A festa tradicionalista de setembro comemora os dias em que o Rio Grande do Sul foi independente do Brasil. Uma conquista da Guerra dos Farrapos. Até o dia 20 de setembro, considerado nacionalmente como o Dia do Gaúcho, os admiradores da cultura se reúnem. Uma paixão que quem começa a cultivar, carrega para sempre na vida. Viver realmente no estilo gaúcho, com certeza. Uma vez gaúcho, sempre gaúcho. Uma vez gaúcho, sempre gaúcho. Uma vez 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 gaúcho. Obrigado.